Ou seja, o mercado está hiperaquecido, o mercado está trazendo muita gente para dentro de casa, tá? Mesmo você sem experiência, eu acho que a experiência, quando você já joga uma prova de certificação, ela fala por si só, tá? Então não tem muito o que a gente discutir sobre experiência versus certificação, já falei sobre isso em outras lives. Quando você mostra um certificado, você já está atestando que você tem experiência, porque você demonstrou um conhecimento. E fora que demonstra o seu empenho e a sua vontade de realmente se colocar e se mostrar para o mercado de trabalho de uma maneira que você realmente tenha, o que você tem, o que é preciso para exercer as suas funções no dia a dia. A prova de certificação, eu defendo a prova de uma maneira que você estuda o básico, você estuda o conhecimento intermediário, você estuda o conhecimento avançado e você vai diretamente para quê? Para ser aprovado em uma prova de certificação. Você vai ter um certificado da AWS. Quando você tem um certificado da AWS, meu amigo, deixa eu te falar, as portas se abrem.